Olá, amiguinhos! Vamos brincar! Oi, gente! O furadão passou a outra pessoa da Patrota Nina. Vamos te ajudar? Vamos ver. Será que esse topinho é do número 1? Não! Será que é do número 3? Não! Não! Ah, é do número 2. O que é isso é talo? Isso é talo. Agora vamos ajudar o Masha. Será que é do número 3? Não! Será que é do número 2? Será que é do número 1? Masha. Vamos ajudar o Chase. Será que é esse topinho? Não! Será esse topinho aqui? Também não. É do... é do... é... alicinho! da um like nesse vídeo, e se vê no próximo vídeo, tchau tchau, bye bye, like, 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 um só um beijo, e aperte o sininho para o vídeo também, um só um beijo, tchau, bye bye, like, like, like.